E esse processo não começou no Campeonato Paranaense, esse processo começou antes. Esse processo começou na disputa da temporada passada, onde a gente tinha certeza que o Atlético, que foi montado em 2022, seria pra 2023. Então, dá pra dizer que é o primeiro passo de uma temporada pra valer do Atlético. Não que 2022 não valeu. 2022 foi muito grande, a gente fez história em 2022. Mas a gente sabia que a maturidade chegaria em 2023, que o entrosamento chegaria em 2023, que uma força maior que a gente buscava desse Atlético, naturalmente chegaria em 2023. E o 2023 chegou. E eu posso dizer pra vocês, eu acho que esse Campeonato Paranaense foi um primeiro passo muito importante pra tudo que a gente tá construindo, pra tudo que a gente tá vivendo nessa temporada. Primeiro passo nessa temporada. tá longe de seu primeiro passo, se você olhar o processo como um todo.